Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Paranáue, Paranáue, Paraná... Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra. E hoje vou falar para vocês aqui do Paranáue, que está em financiamento coletivo. Um lançamento aí da Luden Spirit, que mandou aqui esse protótipo para eu fazer um review para vocês e falar um pouquinho sobre como funciona o Paranáue. O Paranáue é um jogo aí com a temática aí do universo da capoeira, certo? Então, ele tem aí essa temática aí. Muito se fala de ter jogos aí com a temática dentro do universo cultural do Brasil, certo? E o Paranáue trouxe aí essa temática da capoeira aí, uma faceta, digamos assim, muito legal da nossa cultura, certo? Então, no Paranáue, cada jogador aí, ele tem ali... Ah, lembrando que esse aqui é o protótipo, não é a versão final ainda, né? Então, tem algumas coisas que podem sofrer alterações aí, tá? Cada jogador, ele tem aqui essa roda aqui, que é a sua roda de capoeira, certo? Onde você tem nesses... você marca a sua pontuação em volta, você tem essa parte do meio, onde você coloca os seus capoeiristas, né? Aqui, nesses hexágonos, os instrumentos e aqui o resultado aqui dos duelos, tá? Uma coisa que vale muito ser ressaltada aqui nesse jogo, né? São os meeples, né? Que são uns meeplesinhos aqui, né? No formato aí da galera jogando capoeira aí, né? Então, eu vou colocar aqui só pra vocês verem, né? Tá? Eu chamei eles aqui de uma forma aí bem carinhosa de capoeiripos aqui, ó. Então, veja como são os capoeiripos. E o que é legal é que qualquer posição que você colocar ele aqui, ó, ele tá ali fazendo um golpe de capoeira ali, ó. Olha ali, ó. Qualquer forma... qualquer jeito que você coloca ali, né? Ele tá jogando ali a capoeira. Então, muito legal aí os capoeiripos aí, certo? Muito legal esse cuidado aí, né? Que a produção aí do jogo teve de fazer esses meeplesinhos personalizados. Bom, vamos ao jogo em si. O jogo, ele é um jogo de coleção de cartas. Então, os jogadores vão comprar cartas e vão tentar formar coleções. As coleções podem ser de diferentes tipos, né? Você pode juntar aqui materiais, né? É esse tipo de carta aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês algumas, tá? Né? No caso aqui, ó, você tem as combinações. Esse aqui, por exemplo, vai fazer um berimbau. Né? Quando você formar, você vai pegar o instrumento, né? Você tem vários instrumentos aqui típicos aqui da capoeira, né? Tem vários tipos de berimbau ainda e você coloca no seu ciclo. Isso aqui vai marcar ponto pra você. Então, você descarta as cartas pra fazer aquele conjunto e pega. Outro tipo de conjunto que você pode fazer é usando aqui as vestimentas. Quando você fizer isso, você vai pegar um meeple aleatório aqui, um capoeiripo aqui, certo? No saquinho, né? Tem aqui de várias cores aqui, ó. E tem inclusive o vermelho aqui que é treta. Você perde coisa. Então, ó, tem as várias cores aqui que representam os diferentes níveis. E aí, nesse momento, você pega um aleatório. Pode dar sorte de pegar um nível bom ou pegar o nível iniciante. E, por fim, você tem essas cartas aqui, que são as cartas dos ensinamentos, certo? Eu tenho até duas repetidas aqui. Mas, se você juntar as três diferentes, você consegue subir um capoeirista seu de nível, certo? E aí, essas cartas aqui você pode jogar também pra ganhar um bônus em determinados momentos. Além disso, os jogadores, eles têm objetivos, tá? Que eles podem ganhar mais pontos no final do jogo. E também tem cartas de bônus, certo? Que são meio que objetivos no meio do jogo que eles podem usar pra estar ganhando pontos aí. Certo? Bom, então, entof, certo? Uma outra coisa que tem no jogo, que é interessante, é você pode ajudar um outro jogador. Então, às vezes, ele tá quase formando a trinca dele. Você fala, ó, preciso de tal coisa. O jogador, ele pode te ajudar. E aí, ele ganha uma pontuação também ali durante o jogo. É, você vai ganhar a pontuação pela combinação que você tá fazendo. Ele ganha ali a pontuação também, né? No meio ali do jogo por estar te ajudando, tá? Uma das coisas mais legais do jogo, pelo menos na minha opinião, é o combate. Você pode tentar duelar com outro jogo. Com outro jogador. Com outro jogo, fica esquisito. Né? Então, cada jogador vai rodar os dados dessas três cores. Tá? Uma representando ataque, a outra defesa, a outra floreio, né? E aí, o que você vai fazer? Você pode escolher. Então, antes de rolar os dados, você escolhe, opcionalmente, um capoeirista pra te representar. E quanto melhor ele for, maior vai ser o bônus que ele vai te dar. E você também tem essas cartas aqui, que são cartas de combate, né? Que são... A arte delas é muito legal. Que são os golpes ali da capoeira, tá vendo? E você também pode jogar fechada quantas cartas você quiser. Aí, quem tá defendendo, a mesma coisa. Pode escolher alguém pra representar e jogar a carta também. Tá? E aí, depois, né? Você rola os dados. E aí, quem atacou, por exemplo, escolhe qual que é o dado que vai alocar, né? Pra ganhar o bônus ali do seu capoeirista. E depois, revela... E a mesma coisa, a defesa. E depois, revela as cartas. Quem ganhar em mais categorias... Não adianta ganhar uma muito bem e perder as outras duas, né? Por um, por exemplo. Né? Então, quem ganhar em mais categorias, ganha ali o combate. Pode ser que dê empate também, né? E eu achei bem interessante isso daí, porque... O combate ali é bem interessante. Tem as cartas, tem a questão de ver onde você vai alocar, o valor do dado do outro. E essa parte do combate foi a parte que eu, pessoalmente, mais gostei aí no jogo. Tá? O Paranauê tá em financiamento coletivo, como eu comentei. Já tá... Nesse momento que eu tô gravando, tava 90% quase financiado. Então, certeza aí que vai sair, né? É um jogo de 2 a 5 jogadores. A única questão que eu fiz aí, que eu joguei aí com quantidades diferentes, né? Eu achei que por causa dessa mecânica da troca de cartas, o jogo não funciona tão bem com 2 jogadores. E vai funcionar melhor com a mesa cheia. Certo, pessoal? Então é isso aí. Passei um monte dos 5 minutos, mas o Paranauê merece aí essa atenção. Certo? Então eu vou deixar aí o link do financiamento coletivo pra quem quiser participar e colaborar desse jogo aí, que muito colabora aí de trazer a nossa cultura brasileira para em cima da mesa. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho